Pessoal, vocês têm acompanhado que a bancada do Partido Novo aqui na Assembleia tem defendido com muito vigor, muita convicção, a reforma nas carreiras do Estado do Rio Grande do Sul. Mas acontece que hoje deve ir à votação o PLC 509, que é um projeto que foi inserido no meio da reforma e que caminha no sentido contrário. Ele não é um projeto que estrutura carreiras, mas sim um projeto que garante um privilégio a uma categoria específica, a policiais civis e servidores penitenciários que ingressaram entre 2013 e 2015, esses servidores não teriam direito a uma aposentadoria integral e paritária, que é quando o servidor recebe, após aposentado, o seu último salário, diferentemente dos outros servidores que recebem uma média das contribuições previdenciárias do seu tempo de atividade. Além disso, esses servidores vão passar a receber todo e qualquer aumento que se der na atividade enquanto aposentados. Na nossa opinião, é injusto e inclusive é ilegal que a Constituição não estabelece aos estados a possibilidade de mexer na regra de cálculo. Nos preocupa muito isso e eu lamento que o governo esteja agindo de forma a sabotar a própria reforma simplesmente porque isso é algo que não vai ter implicações financeiras ao longo dos próximos três anos, mas sim ao longo das próximas duas décadas, porque se trata de servidores que ingressaram entre 2003 e 2015, ou seja, que vão estar se aposentando ao longo das próximas décadas. A nossa bancada tem um compromisso com o Rio Grande do Sul do presente e também do futuro. E é por isso que nós viemos alertando a respeito desse jabuti que foi inserido no meio da reforma e vamos tentar combater a aprovação dele. propusemos emendas que foram rejeitadas pelo governo e que vão ser patruladas agora no plenário, muito provavelmente, e vamos tentar derrubar o PNC 509, que na nossa percepção atenta contra o interesse do cidadão do Rio Grande do Sul, cansado de pagar a irresponsabilidade dos políticos do nosso Estado e cansado de pagar pelo pior déficit da Previdência do Brasil. Lamento que o governador Eduardo Leite esteja insistindo em tocar adiante isso daí. Para mim é uma grande decepção em meio a esse esforço reformista, em meio a todo esse esforço que a nossa bancada, que é uma bancada independente, que não tem cargo no governo, que não tem secretaria, tem empenhando porque a gente acredita no futuro desse Estado e agora, nesse momento, a gente está diante da situação em que a gente vai ter que lutar para combater um projeto proposto pelo governo no meio dessa reforma. Acompanhe a sessão e fiquem conosco.